Agora é 7 a 5, já estava ganho. Agora está bem do meio, já vem que está gravando. Isso aí é lance de cansaço. Nada de cansaço. Nada de cansaço. O cara já não está... Oito. Oito. Quando você ganha, você dá um sorriso legal. Você vai lá atrás da uma onde está chovendo. Oito. Resta dois só. Oito. 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 Oito.